Salve, salve, rapaziada. Vídeo novo, mano. Então já deixa o like aí, se inscreve, ativa o sininho e comenta aí abaixo, que eu vou estar deixando o coraçãozinho em todos os comentários, demorou, mano? E me segue no Instagram, que vai ter na descrição também, que é victornaunderline. Segue lá e fortalece. E é nóis, rapaziada. Hoje é o seguinte, mano. Tô indo ali buscar meu irmão na Febem, certo? Cantou a Liberdade do Moleque. Eu nunca gravei ele pra vocês, mano. Mas hoje eu vou gravar pra ver se eu consigo mudar, mano, a vida desse cara aí que ele é atentado, rapaziada. E ele tá, mano, desde o ano passado lá. Tô nove e meia, tô indo pro Kaique lá, mano. Dá um salve aí, Kaique. Opa, mano. Só a marcha, mano. Mano, rapaziada, o nome dele é Tiquinho, certo? Vai começar a aparecer aí nos vídeos aí agora. Vê se, mano, nós dá uma atenção pra ele, né? O moleque aí meio desandado. Desandado, você fala. Como que é? Com ele, Dan, falava? Desviado? Toma, rapaz. Ele já foi desviado, já, rapaz. Cortou. O cara foi desobando o soufflé, mano. É nada, rapaziada. O bicho logo foi pego com moto roubada, mano. Agora eu não sei se foi ele. Eu nem troquei muita ideia com ele. Ele morava mais lá com meu pai. Ele veio pra cá com a minha mãe. E ele é assim, mano. Cada hora ele tá num canto. Vê se eu levo ele pra morar lá comigo lá. Vamos meter um gato aqui, Kaique. Kaique já tá lá na frente. Olha os carros. Marcha. Gostar aqui, tem que conversar com o guarda. Sinal, uns papelado ali que tem. E pegar o molecote, né? Vamos ver como que ele tá. Aqui é suave, rapaziada. Meio perto da cidade, mano. Olha ele ali, ó. Já tá esperando. Só tem que ir, mano. Vou conversar com o guarda aqui, rapaziada. Deixa eu ver o guarda, mano. E aí, Tiki, cadê o guarda? E aí, Tiki? Tá até sem palavras ele, parça. Opa, ele tá na hora de ouvir. Não tem que conversar com ele lá, não? Olha ele lá na frente, lá, de laranja. Também é foda, hein, mano. Pera aí, rapaziada. Vou lá falar com o cara lá, assinar uns papel pra liberar esse moleque. Já volto aí pra gravar mais, marou? Tamo junto. Acompanha o videozão. Aí, rapaziada. Voltando aqui, mano. Vamos, fi. Dá atenção. Dá um salve aí. Tem um cigarro ali. Que cigarro? Dá um salve. Salve, rapaziada. E essas tatuagens aí, mano? Fiz aí dentro aí, ó. Não, vou falar nada pra você não, fi. Nossa. Deixa eu aprender já. Vai jogar a bunda aí. Vai jogar a bunda aí. Vai jogar a bunda aí. Vai jogar a bunda aí, mano. Vai jogar a bunda aí. Se deu bala mais uma vez, você vai tá dando as ideias comigo, já. Vai, cair. Ô, o bagulho é o seguinte, mano. Vou levar você lá pra casa, lá se toma um banho. Deixa essa mochila aí. Deixa eu botar uma ducha. É a hora que eu lancei esses templos. Da hora? Você também tá demais, hein? Depois eu deixo você dar uma volta nela lá. Demorou. Vamos aí que eu tô querendo tomar uma ducha, mano. Nossa, que fedor, hein, moleque? Entra aí. Entra aí, Caica. Entra aí. Tá de cara, né? Volta aí, fi. Ô, depois tem uma proposta pra falar pra você, fi. Como é que tem um gato aqui, mano? Se você parar com essas ideias, eu vou levar logo você lá na ronda lá, mano. Vou te lançar uma bautinha. 0800? Essas ideias de agosto, hein? 0800, caralho. Mano, vai só uma 160 também, né, fi? Eu já quero mais. Vai ser o quê? Uma XR? Não. Ah, é a XRão demais. Isso é uma popzinha, uma bis. XR dá pra brincar com as coisas, hein? Se for pra comprar uma bíblia, eu ia comprar 160. Toma. Sem bíblia? Bíblia é mó de mulher, rapaz. Segurou o grau. Com a cara de flor. Respeita. Você vai tirar essa bolsa aí, então, os moleque aí também, pra você conversar, ficar na parrua lá, o Vitinho, o João Galinha. Quer saber das novas, quer saber de moleque. Ah! Vamos. Precê não ficar sozinho, ô, tonto. Só a marcha, mano. Vamos, caiqueira. Olha a caiqueira de Tiger. Nove meses lá dentro, caiqueira, ele quer me apresentar moleque, ó. Cansou de ver macho lá. Você tem 15 anos, fi? E daí? Pai é vivido, rapaz. Ah, tô vendo. Tô vendo, gente. Você é mesmo. Macho, gostar ali em casa, você toma uma ducha. Nossa, logo eu releio no retrovisor da mulher. Tô do cardenal, mano. Que retrovisor tem nessa moto aí? Não, eu releio no retrovisor do carro. Só marcha, rapaziada. Vou encostar ali em casa, ali, mano. Conversar com esse moleque aqui, senão tem que dar um pau nele. Certo? Ó, sim. E deixar ele tomar aquele da ducha. Encostar pra lavar do Kaique lá também, tem que lavar minha moto. Ah, tá fechado. Aí tá com uma bajato? Tem dois, mano. Eu tenho uma oficina de moto lá também, que coisa você vai lá trampar. Vai que seus correm agora, fi. Só quero ver se não sabe de novo de novo, não. Desce aí. Desmanchar umas motos. Desmanchar, é. Kaique, bota ele pra trabalhar na lava rápido lá. Aqui, ó. Primeira parcela. Ai, ai, sim, moço. Ai, eu bato. Vai lá, tio. Tira essa bolsa aí e toma uma ducha lá, louco. Vai lá, toma baile. Nossa, vai derrubar ele lá, fi. Vai lá, vou esperar você aqui, tio. Nossa, esse tênis dele aí. Ele tá meio par, hein, gordão. Hã? Esse tênis dele aí, hein. Loucão, esse moleque. Ele é meio jagunço com o Piauí. Doidão, mano. Ele fica pra lá e pra cá, mano. Ele fica um pouco na minha mãe. Ele pega pra minha avó. Depois ele some. Vou trazer ele pra morar pra cá, pra cidade, tipo. É nóis, rapaziada. Já já eu volto com vocês. Tô aqui pra comemorar aí, mano. É, né? Xandão. Já eu sei que não muda. Vamos aí dar um jet aí, vamos aí, parça. Será que você tá lá dentro? Vamos conhecer pra cá, onde eu tô morando. Você vai querer ficar uns dias aqui em casa aqui? Demorou. É, mas você fala pra isso é uma melãozinha, parar de me dar soco, porque senão ele vai vir. Ah, o Kaique é forgado, fi. Você tem que ir. Você aqui não vai ficar par com ele, não. Ele é loucão. Você falou que ele tem uns filhos, né? Ele tem o Vitinho, joga ali. Ele vai pagar o pato. Esse moleque é zica também, hein? Vai, Tico. Vai, que é zica. Eu acredito que ele tá fudido. Toma. Segura aí, fi. Vamos dar um giro que faz tempo que você não conhece. Tá o controle, hein? Toma. J6, né, pai? Você viu as motos lá no fundo? Eu vi. Depois você dá um pão alguma lá. Depois deixa você dar uma volta. Sabe andar ainda? Pode ir lá me lavar. Vamos encostar aqui na ruinha. Só que eu vou te dar nada. Vou te dar uma zera. Grau na ruinha? Na ruinha. Toma. Depois deixa você dar um jet na XJ. Sabe andar ainda? Nossa, seu. Vai, rapaz. Então, rapaziada, mano. Você quer ver, mano? Meu irmão dando um giro aqui na XJ6, certo? Já comenta. Demorou? Vou deixar ele dar um pião, mano. Mas será que ele toca mesmo? Toma. Tava caritada. Hã? O peso tava com a 10. Ah, tava sim. Ah, tava sim. Tá no máximo com uma bise, moleque. Tava com a 10 aí, ó. Matãozinho, um e a chilela. Mas ela quis caminhar, as polícia chegou e não quis ligar mais. Toma. Mentiroso, hein. Desce aí. Você sabe pelo menos montar na moto? Peraí que vai ver. Mas não tem de fazer graça, não, tipo. Vai, vai suave, vai suave. Ô, ó o pneu aí, moleque. Fala pra não fazer graça. Ah, periga. O bagulho é forte, mano. Uma arma na mão dele, rapaziada. Esse moleque é demais, mano. Olha que eu rastro no baú, velho. Hã? Olha que eu rastei o baú. Você é monstro, né? O que é essa Tiger aqui? Ô, filho. O cara levou pra lavar lá, mano. Mas cuidado, mano. O bagulho é forte. Gostei, hein. Gostei. Tá aprovado. É meu Tigerzão. Vem, gordão. Dá uma volta, né, Tiger. Deixa ele dar uma volta. Deixa ele dar uma volta. Ele tava trancado. Vai, dá licença. Vai, dá licença. Ah, não. Vai, gente. Ganhão, hein. Cuidado, tio. Vou tirar a minha mão. Ai, nossa. Rapaz, se ele cair, você tá lascado, gordão. Nossa, aqui é boa pro grão, hein. Que, que? Dá uma volta, hein, se a gente já tá vindo. Ai, mano. Ai. Vai, você vai virar, louco. Toma cuidado. Ó, o bichão tá logo mandando nos raspão, rapaziada. Será que é ruim, menino? Meu Deus do céu. Ó, o Kaique. Mama. Ai, a parede. Meu Deus. Ai. Ó, Tico, louco. Tá o top. Nossa. Para aqui, filho. Chega. Do lado dos outros. Depois, né, lança uma pro cê. Tá ligado. Mas aí, vai ficar firmão agora? Quase não consigo colocar o pé no chão nessa. Hã? Quase não consigo colocar o pé no chão nessa aqui, ó. Mas aí, vai ficar firmão agora? Pô. Tá suave mesmo? Agora eu quero ser trabalhador, mano. O que é esse bigodinho fininho aí, mano? O pai é chave. Você não entendeu ainda? Ah, beleza. Ó, Kaique, mano. Nossa, cara. Você fala que esse cara tá demais, mano. Você para, parça. Ah, você tava do meio, hein, parça? Forgada, hein, mano? Deixa eu ver essas tatuagens aí. O que é isso aqui nesse braço? Deixa eu ver aqui, Tico. O que é isso aqui nesse braço aqui, ó? Só palhaço. Na esquerda ali, ó. O que é? Deixa eu ver. Cadê? Vamos lá, gente. Bota aí na gru pra ele, mano. Falhação que eu fiz aí, ó. Moleque. E aí, vamos lá na mãe lá pra você ver ela lá. Bota aí, Tico. Vamos lá, Kaique, lá na minha mãe lá. Não vou nessa garupa, não. Você tá me batendo. Vamos aqui, mete um gato aqui, ó. Marcha. Vou levar você lá, mas você não vai ficar lá com ela, não. Olha que louco. Você não obedece. Não obedeço. Você vai começar a ficar lá em casa agora. Marcha. Então, rapaziada, mano, comenta aí o que nós faz com esse moleque aqui. Agora, senão nós leva ele pra uma lá com nós. O bichão é mais sim, turma lá com a molecada lá, com o Vitinho, com o João Galinha, com o Paulinho. Aí ele começa a me zoar. Como que é? João Galinha? João Galinha, rapaz. Por quê? Não gostou do nome, não? Engraçado, João Galinha. Ah, beleza. Então, é mais, rapaziada. Vou postar aqui no AP aqui. Vou levar ele lá pra minha mãe ver ele, mano. E tá ligado. Vai sair vários vídeos aqui agora com ele. Então, já se inscreve, deixa o sininho. O canal dele vai ter na descrição. Manda um salve aí, louco. Vai criar um? Vou, vou, vou. Então, é nóis. Dá um salve. Tá roubando a moto. É, né? Roubar a moto. Você vai apanhar, moleque. Ele ajudou a gravar o videozão aí. O Kaique também dá um salve, seus loucos. Opa. Salve. Salve, moleque. Perturbado. Salve, rapaziada. Tá surdo? Dá um solto na sua mente, não? Então, é nóis, seu amigo. Até o próximo videozão. Forte abraço pra geral. Fica com Deus. Opa. É nóis. Valeu, falou. E fui. Tamo junto. Tchau!